No fim. Vamos, chegaremos lá. Você acha que, por exemplo, se você tiver um filho um dia, o seu filho vai ter uma infância melhor do que a sua? As qualidades, as condições, a aceitação? Ou você acha que não vai mudar tanto para essas futuras gerações que estão chegando? Então, eu vou tentar responder isso como o Ariano Suassu não falava, né? Nem um otimista enjoado, nem um pessimista chato. Realista e esperançoso, sabe? Parece que, como humanidade, como grupo, a gente avança de tempos em tempos. O que parece é que, individualmente, é que isso não acontece. Quando a gente olha algumas situações, alguns indivíduos, a gente pensa, poxa, não melhorou, sabe? Ainda tem gente preta morrendo. A cada 23 minutos, morre uma pessoa preta. E isso, falando de pessoas pretas em geral, quando a gente fala da mulher preta, que ela está abaixo da base, que aí, a cada 23 minutos, uma pessoa preta morre. Mas ainda tem a mulher que morre de feminicídio. Sendo negra, acaba sendo pior, sabe? Então, eu tenho esperança. Mas a realidade, sabe? Dá muito medo. A gente fala em ter filhos, mas a gente sempre fala... Mas dá muito medo. No Brasil mesmo, aqui em São Paulo, vamos para uma cidade legal em Minas Gerais, que é mais tranquila. Vamos para o México. Vamos para o México. Vamos para Benin. Então, a gente fala sobre isso, mas tem muito medo. Porque pais pretos têm que ter a conversa com os filhos pretos. Então, entendi. Então, entendi.